Olá, nós já estamos ao vivo no Facebook e também estamos a gravar aqui para todos. Vamos começar e vai surgir que a gente comece e como nota dizer, como nota logística, que nós vamos falar em português e inglês porque queremos atingir todas as pessoas que em Portugal estão a trabalhar nesta área da regeneração e sabemos que mais ou menos metade dos projetos têm pessoas que não falam português, então vamos optar por falar em português e em inglês para que a gravação fique dessa maneira e o que vamos fazer é, um de nós falará em português, o outro vai complementar em inglês e vamos já fazer um pequeno teste disso, se quiseres fazer a introdução já estou em inglês. Então, vamos começar a gravar e estamos no vivo e vamos falar em português e inglês, mesmo que a maioria dos pessoas aqui, eu acho, apenas falam português, então esse vídeo pode ser compartilhado com todos os pessoas em português trabalhando em desenvolvimento de regeneração e comunidades, e vamos começar, e eu vou compartilhar com Ivan e dizer hello to everybody at its presence and also that we listen to the recording, thank you for joining this reflection, Ivan. Okay, nós temos duas horas, eu vou pedir rapidamente que fazemos uma ronda e que nos apresentamos, incluso o Gil e o Marco, so we've got two hours, I'm gonna just suggest that we have a brief round and each just say our name, where we are and what brings us here today, including Gil and Marco, so I will start and then I'll name the next person and we'll just go around and make a quick introduction. Other people will then come in later and won't have introduced themselves, but at least for us here now, we will have met each other. So, my name is Ivan, I'm in Tomar at the moment, where I live, and I'm here today because I'm involved in the foundation Terra Agora, which is acquiring lands to conserve them, and the importance, it's become very, I've become aware that the importance of what is called regenerative development and responsible development, and the two people here today are going to talk about that and I'm going to interview them and help them share their message. So, I pass to Fernando. In English, I'm in Portuguese. In Portuguese, as you want. Eu faço parte de um grupo de co-housing e temos um terreno de 19 hectares ali na Quinta do Anjo, parte pode-se construir, a grande parte não se pode construir, portanto, e fica entre a parte onde nós vamos fazer a parte habitacional e um aterro sanitário. E, portanto, esses 11 hectares entre um e outro, estamos à procura da melhor maneira de aproveitar aquilo, introduzindo algumas coisas e destruindo pouco e reintroduzindo algumas coisas mais simpáticas. Muito obrigado, Fernando. E bem-vindo, Susana. Olá, o meu nome é Susana, sou uma das co-fundadoras da Reflorestar Portugal, que é o que me traz aqui esta conversa. Nós dedicamos-nos à regeneração de ecossistemas, envolvendo as comunidades e os guardiões da terra e os donos da terra. E estamos muito alinhados com todo o trabalho de regeneração, tanto da ecológica como das comunidades e sempre nos dedicámos muito também a estimular o movimento regenerativo em Portugal, através do Encontro pelas Florestas, eventos de formação e, enfim, outros eventos que temos feito. Por isso, é o que me traz aqui. Obrigado, Gabriela. Max, estás aí? Susana. Desculpe. Max Pereira, estás aí? Não te ouvimos. Então, vou passar ao Tiago. Tiago, estás aí? Olá. Olá, Tiago. Perdão, estou aqui a comer. Então, eu estou com a Gabriela Monteiro, que também está aqui na reunião, num projeto que inclui um bosto de alimentos. Eu sou da área tecnológica, ela é que é mais destas coisas, mas vou deferir para ela então falar do projeto. Ok, obrigado. Então passamos a Gabriela em seguida. Olá, Gabriela. Gabriela, estás? Não está. Vamos passar a Maurício. Boas. Olá, querido. Como estão, amigos? Está tudo? Tudo bem. Vai lá. Dê teu pitch. Então, é para me apresentar a isso, é que eu cheguei depois no início. Só uma breve nome, lugar e apresentação muito breve. Ok. Meu nome é Maurício. Eu, neste momento, estou em Ancião, onde tenho agora, finalmente, o escritório para poder trabalhar como deve ser. E estou ligado ao meio da permacultura desde 2005. E, em 2012, vi viver para o meio do mato e dedico uma permacultura desde então a dar cursos e a fazer projetos em montes de lugares diferentes por aí a fora, pelo mundo de fora. E, agora, estou envolvido em um projeto interessante na Serra da Lousã, uma regeneração ambiental e de cinco aldeias abandonadas para reconstruir em 400 hectares de terra. Confundo-se. Uau! Interessante. Obrigado, Maurício. Gabriela, já pode falar? Vou tentar. Minha internet está muito ruim. Não, está bom. Está bom. Gabriela, vai lá. Está bom? Está bem. Eu trabalho nos processos regenerativos individuais e de grupos já há muitos anos. e há um ano tenho uma terra em Portugal, na região de Viseu, perto de São Pedro do Sul. E é um espaço, um projeto que está muito no início, mas a ideia é que seja um bosque de alimentos e também um espaço para receber pessoas, para fazer experiências e também fazer um trabalho de reflorestamento da área. É uma área muito grande de pinheiros e eucaliptos, enfim. Mas a minha vida é esse trabalho regenerativo já há muitos anos. Muito bom. Obrigado, Gabriela. Obrigada. Elsa, uma breve, um nome onde estás e uma breve introdução, se faz favor. Eu estou neste momento em Lisboa, mas estou em mudança para Lagos. Tenho lá uma casa desde sempre. E, portanto, queria ajudar-te a conseguir o projeto Valda Lama. Obrigada. Obrigado, Elsa. Max, estás aí? Max Pereira? Vou abrir as minhas fotos. Max? Não, não está. Então, Simão? Então, o Simão não está. Humberto? Humberto, podes fazer uma breve introdução? Humberto não está. O António, queres fazer, acabas de chegar, onde estás e uma breve introdução? Por que estás aqui? Muito boa tarde. Vamos ver se eu consigo falar, porque, infortunadamente, tenho um problema de microfone que faz eco. Basicamente, eu trabalho com sustentabilidade desde há 12 anos, quando, sendo um consultor de estratégia, percebi que tinha que trazer um sistema de equações para ajudar os líderes de negócio a reinventar-se e a pensar sistemicamente. Mais recentemente, juntei-me ao Planeteers, que é um movimento, e estamos a trabalhar com um hub, chamado Insure Hub, Innovation in Sustainability and Regeneration, no Porto, na Católica. Obrigado, António. Freya, é inglês ou português? Would you like to just say why you're here, briefly? Sim, sim, obrigada. Sim, sim, obrigada. Eu sou Maria Vandine, sou holandês, mas moro em Portugal já há nove anos e à beira do Rio Dão, perto do Viseio. Moro em Coquinta e no mundo rural, natural de Portugal, e desde algum tempo tive a necessidade de criar um projeto regenerativo neste contexto aqui, e com alguns colegas aqui da zona e também alguns colegas da Holanda, criamos uma associação que se chama Rurales, que é uma associação regenerativa para desenvolvimento regenerativo no mundo rural, e é por essa razão que estou aqui, e também uma das nossas ambições é elevar, não, como se disse, sim, talvez elevar um bocadinho essa região do Dão enquanto ecoregião, enquanto bioregião, e é para ver qual é uma estratégia efetiva para fazer isso. Muito obrigado, Freya, bem-vinda. Simão, estás aí? Podes nos dar uma breve apresentação de ti, porque estás aqui? Olha, eu sou o Simão, estou no Algarve, vivo no Algarve, e chego com curiosidade para perceber o que é que este espaço tem. Tenho interesse pelo tema da regeneração, e estou ligado também a um coletivo de cinco pessoas que estão no Algarve, e que estão no ecossistema empresarial, e que pretendem também, de alguma forma, ser pontos de transição para esta cultura mais regenerativa. Então, venho com curiosidade para escutar aquilo que este espaço traz. Bem-vindo, Simão, obrigado. Vamos ver se Max ou Humberto nos escutam, se um de vocês quer se apresentar brevemente. Ah, os dois, não? Humberto, vai lá, Humberto. Olá, bom dia. Eu sou Humberto Mendes. Eu peço desculpa que estava com a câmera desligada, porque nós estamos aqui na quinta, e estamos com dados móveis, portanto, era uma questão de poupança aqui dos dados móveis. Pronto, olha, eu estou acompanhado de mais duas pessoas, aqui do coletivo da Comunidade de Origens, em Viseu, portanto, nós somos um projeto, digamos assim, que está agora a começar, no âmbito da sustentabilidade e da regeneração. Portanto, de certa maneira, também estamos ligados ao movimento Transição. Pronto, estamos a tentar implementar, muito aos pouquinhos, um projeto orgânico e de desenvolvimento sustentável aqui na cidade de Viseu, e com a colaboração também de várias pessoas, entre as quais a Freia também está aqui, aqui na região de Viseu, D. Lafões. Portanto, era, eventualmente, criarmos aqui uma dinâmica regional de desenvolvimento regenerativo. Pronto. Eu passo só a dizer qual é a minha formação, a minha formação em arquitetura, portanto, daí também o interesse e a sensibilidade para este tema de outro tipo de desenvolvimento, que não aquele que estamos habituados a assistir todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Você tem algo em comum com o Maurício, que está ali também, se o conheces, eu não sei. O Max está aí? O Max, queres apresentar brevemente? Ok. Não, nesse caso. Então, vamos começar. Gil, queres te apresentar? Gil, do you want to just present yourself briefly? Why are you here? How did you get here? Yeah, just for the people that are listening, we will speak in Portuguese and in English. What we have been done until now, it's people are presenting themselves, saying the name, saying the place, and the intention, and some talk about the project, and Gil will do the same. Sim. Então, grato. Felizmente já conheço vários de vós. Eu neste momento estou a viver com a minha filha há meio tempo na Quinta da Enxara, em Mafra, e continuo a trabalhar na Faculdade de Ciências com o objetivo de perceber como é que as comunidades e as bioregiões mudam a sua forma de funcionamento, de pensar, de ser mais próximo de organismos vivos. Ok? Até ao final deste ano estou a fazer esta investigação e estou a trabalhar com o Marco em desenvolver pacotes de capacitação de apoiar bioregiões. Tenho estado a trabalhar maioritariamente ao nível das iniciativas de permacultura, transição, ecovilas. Há dois anos que estou a trabalhar um pouco com empresas e perceber o que é que é necessário mudar, especialmente no mindset e na forma de funcionamento das empresas para depois servirem de uma forma regenerativa. E este ano estou a querer perceber o que é que é possível fazer aquilo que nós chamamos de bioregião. Se calhar municípios ou mais municípios, a este nível como é que se consegue ativar ao nível regional. So, I'm living in Mafra, Quinta da Inchara Project, and I'm working still at the Faculty of Science with the goal of understanding how initiatives, communities, and bioregions can upgrade their thoughtware, their way of being in order for starting to work as a living system, as parts within other living systems, and how all of this can create more conditions, create conditions to more life to happen and for us to thrive. So, I'm also interested on the essence of people, purpose of the projects, and vocation of the regions. So, and to align all of these three. Thank you. And just before you introduce yourself, Marco, I've got a message here that I'm just going to read. Max must have a problem with speaking because he's written here. Sou um estudante brasileiro de permacultura da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos. Estou trabalhando em um projeto de remoção de plantas invasivas e de regeneração do meio ambiente na comunidade onde vivo. Ok. E, Max, podes nos indicar onde é que tu vives? Se está no Brasil, ou no Oregon, ou aqui em Portugal. So, we pass now to you, Marco, if you could just tell us how you came to be here today. Gratidão. Os meus últimos 15, 20 anos têm sido dedicados a este, ao desenvolvimento regenerativo. Vejo-me como um designer de desenvolvimento regenerativo. E nos últimos 5, 10, mas sim, 5, mais perto de 5, chegou o Possibility Management à minha vida e eu comecei a ver como é que o lado humano, o meu desenvolvimento em si, influenciava na minha capacidade de desenhar sistemas e de impactar nos sistemas onde eu estava a participar. E então vejo-me por estes dois lados, vivo em Lisboa e sou pai de três crianças e procuro, o meu interesse principal é perceber como é que posso me transformar a mim e transformar a vida à minha volta e, ao mesmo tempo, contagiar com a minha maneira de ver o mundo os projetos onde eu participo. E o que é que isso pode resultar na alteração de uma cultura que seja mais responsável e regenerativa. Marco, my name. I live in Lisboa. I'm a father of three children. And since the last 15 to 20 years, I've been working as a regenerative development designer and experimenting with that in several contexts. And I'm seeing in the last five, yeah, five years, Possibility Management arrived to my life. And I start to understand how my development as human beings affects the designs of the systems and my action in that systems. And I'm investigating now with Jill and others, how can we have more approaches or different approaches for designing these regenerative and responsible cultures? And I'm doing that from myself, in myself, in my action, and in my teams, and starting from there and working from there, like projects like the Ecole Daye that me and Jill started, like the Fundação Terra Agora, and Innovations for the Future and other kinds of projects. Thank you, Marco. Thank you, Ivan. I'm going to lead the discussion today, which means that I might ask you sometimes to shorten your answer, just so that we keep a flow. And also, we're going to try and switch between English and Portuguese as much as possible, because this is being recorded and is being shown live. So, there are three key words that we're going to talk about today, and I've put them in the chat. I don't know if everyone can see that. One is regeneration. I think that's a word that everybody has more or less said when they introduce themselves. Another word which didn't come up, but which will come up in the discussion today, is what is a responsible culture? We're going to talk about that. We think that regeneration and responsible culture cannot exist one without the other. And the third is the concept of bioregions, which has become a basis on which the work we're going to present today is being built. So, I'm going to start by asking Gil and Marco just to tell us how they have come to the concept of bioregion. What does that mean so that we have some common terms today? Hoje vamos falar de três conceitos importantes, que é a regeneração. Quase todo mundo aqui tem indicado que estão ligados à regeneração. O conceito de uma cultura responsável, e pensamos que a regeneração e uma cultura responsável não podem ser separados. E o terceiro conceito é de uma bioregião. E como todo o trabalho que está sendo pensado é baseado nesse momento para nós em bioregions, eu vou começar por pedir a Marco Agil de nos contextualizar. Porquê a bioregião? Porquê que chegamos aí e porquê que é importante para o trabalho que temos para fazer? Então, a bioregião eu vejo como um organismo vivo dentro de Gaia, não é? Ou seja, o planeta Terra está todo vivo e há sistemas, ecossistemas dentro de ecossistemas. E uma bioregião é uma unidade em que os ciclos de nutrientes, os ciclos dos elementos, a cultura, as trocas de recursos, etc., acontecem maioritariamente aqui. É como se fosse uma guilda do ponto de vista ecológico. Ou seja, uma árvore necessita dos micro-organismos e das minhocas, etc., dos polinizadores, e consegue-se sustentar maioritariamente nesse sistema e consegue-se replicar, ou pelo menos nutrir aquilo que está à volta. E a bioregião é isto. Ou pelo menos é a abordagem que nós estamos a levar. E isto é uma questão de investigação. Ou seja, nós estamos a usar como base das bioregiões as unidades de paisagem, ou os grupos de paisagem, do estudo que foi feito. Isso que eu peço aqui ao Marco para explicar de onde é que esse estudo vem. E vamos começar daí. Ou seja, por exemplo, há aqui uma bioregião que com base na geologia, com base na geografia, na atividade económica, na proximidade do mar, a questão climática, etc., inclui o norte de Sintra, que é a Extremadura Oeste, por exemplo, inclui o norte de Sintra, Mafra, Torres Vedras e Sobral. E às vezes não inclui tudo, porque depois depende se a Serra de Monte Junto entra, se calhar tira um bocadinho de Sobral, etc. E então esse estudo já foi feito e nós estamos a usar esse como um estudo em que as unidades de paisagem são... é a nossa bioregião. As unidades ou grupos de paisagem? Both. Both. Go. Thank you, Gil. Yeah. It's important to distinguish that in Portugal we use bioregions with two meanings. The first meaning is the region that produce organic farming. That is one of the main uses. That is not the meaning that we are using here. Like we have four bioregions in Portugal that produce organic farming. Like Fondão and others are doing that. That is not the meaning that we are using here. Normally it's a region that is in a municipality framework, in the municipality borders. We are using here the bioregion concept that WWF introduced that said that we have these bioregions all over the world. And in Portugal, there is Direção-Geral do Ornamento do Territorio did a study about how our bioregions, they call that Unidades de Paisagem. In English, it's landscape unities. And they are a group that landscape unities in several groups. And we have about 23 groups and 90 more or less 90 landscape unities in Portugal. That means that that unities have the same flora, the same kind of soil. The dynamics of the social and the economics are more or less the same. They have several contexts. And they shared several contexts. And the map between municipalities and bioregions are a completely different one. Like Gil said about Extremadura West, you have more or less 12 municipalities inside that area. And an example in Odmira, Odmira has three different bioregions in the municipality, inside the municipality. We have different heterogeneities in Portugal. And they are bioregions that are so big and some ones are very small. And why we choose that? Why we did that? Because usually the design of Portugal, and not only Portugal, but we are talking about this place, with this historical border, because there is no ecological border there. We are talking about this concept of country, this construct of country. And this place that we call Portugal, that has some particular characteristics and the design that has been made over the last three and four centuries, are most done around the concept of municipalities and parish, and it's completely artificial. And we want to change that mindset. Not saying that that is not okay to have that kind of organization. Yes, it's okay. And we have some results on that. But we want to put on the spotlight, this thing of the ecosystems and the integrity of the ecosystems in our context. And it's one of the reasons that we are aiming for this bioregion thing. That means unities that have a coherence ecosystem operating in them. And the information is public, the information of the Direção-Geral do Territorio, it's published. And we have, it's a five, six volumes survey. And we will put the link here in this communication. And that is the kind of concept of bioregion that we are using. Thank you very much, Gil. Thank you very much, Marco. So, just a quick mention, and I'll say it in Portuguese. As we go along, we don't want this to be a monologue. So, if you have questions, rather than either put up your hand or put a question in the chat section. Então, isso não é um discurso, é um diálogo. Se vocês têm perguntas, diferenças de opinião, levantem a mão ou põem a vossa questão no chat e eu vou introduzi-lo neste canto. Já temos o Maurício. Vai, Maurício. Can I speak in English? Please. Okay. Yeah. Um, a question. The work that you are doing, but you didn't say the work that you are doing about this design in this land, or how to design this land in a way to create this coherent ecosystem working, uh, uh, moving there. What is, what is the approach and what is the goal for the development of these bioregions? I think it will be interesting these questions for the other ones that are not so, uh, elucidated about the thing. Okay. Thank you, Maurício. I'd like to hold that question because I think it'll come in, in a little, in about 10 or 15 minutes. Um, and I'd like to go on to the next topic that's going to be important for us today, which is, um, uh, do you have a preference for a responsible culture or, uh, regeneration as the next topic, Marco, Gilles? No, we can go on both. Okay. Let's start with, uh, responsible culture then, please. If you could tell us what means for your responsible culture and why is it important in the context of regeneration. Ah, I'll repeat the question. If you could give a little bit of a dimension to the concept of a responsible culture and let us understand why this is so important for regeneration. Thank you, Ivan. No, no, no... Em Possibility Management, nós usamos esta distinção do nível de responsabilidade. E todos nós conseguimos relacionar com uma responsabilidade. Por exemplo, um dos meus filhos faz uma, parte qualquer coisa aqui em casa, derrama qualquer coisa, quem é que limpa? Quando os vossos filhos, que são pequenitos, fazem qualquer coisa, quem é que vai resolver isso? É os pais, não é? Todos nós, o Maurício estava ali a rir-se porque ele já estava a ver ele a limpar as messes dos filhos dele, não é? Então é isso, qualquer um de nós que tem filhos, sobrinhos, ou já vi crianças, quem limpa as messes são os pais, não é? Então, nós chamamos a isso o nível de responsabilidade de criança. E nós estamos a criar muitas messes no mundo. Nós criamos a mess, estamos a pôr plástico nos oceanos, estamos a pôr resíduos nucleares, estamos a destruir floresta. E quem faz isso não é quem limpa. Portanto, nós olharmos para a nossa cultura contemporânea, é uma cultura que vive no nível de responsabilidade de criança. E se pensarmos quem está à frente das organizações e dos sítios todos, nós o que vemos é que essas pessoas até nem estão no nível de responsabilidade de criança. Que estão no nível irresponsável, porque elas sabem, muitas delas, que estão a fazer mal e não fazem nada para mudar a sua contexto. E isso é um nível de responsabilidade que nós chamamos de irresponsável. Que nós na nossa sociedade encontramos muito no topo das empresas e nos manicômios. Ou nas prisões. São as pessoas que não têm, que não querem assumir responsabilidades, que veem as coisas e não querem assumir responsabilidades. O nível seguinte é o nível de adulto. E adulto significa, eu faço as minhas messes, eu limpo as minhas messes, eu faço a minha porcaria, eu limpo a minha porcaria. E nós só por isto já podemos perceber que mesmo que nós estejamos numa sociedade cujo nível de responsabilidade em que operemos seja adulto, não chega para resolver o problema. Porque se eu só resolver as porcarias que eu criei, eu não consigo resolver o problema. Eu já tenho que ir mais longe. Então nós temos o nível de responsabilidade alto e o radical. E alto quer dizer, eu assumo já a responsabilidade por coisas que não fui eu a criar. Nós vimos aqui a Susana a falar do Reflorestar Portugal. O Reflorestar Portugal já está a assumir responsabilidade por coisas que não foram as pessoas do Reflorestar Portugal que criaram. Isso significa que tem que estar a operar já neste nível de alto. Não chega a ser adulto neste contexto. E depois vem o radical. E o do radical é quando nós somos a fonte da responsabilidade. Quando nós nem estamos a olhar o que é que foi gerado, como é que foi gerado. E olhamos para as perspetivas, para as messes que são criadas, não como limitações, mas como oportunidades de fazer diferente, de criar um mundo diferente. E isto é muito interessante. Quando nós vemos nesta perspetiva macro e coletiva, e agora puxem para vocês, puxem para cada um de vós, e perguntem assim, eu neste momento estou a sentir mais ou menos 10% de raiva. Estou a usar a minha raiva para estar presente e aqui a falar. E tenho mais ou menos 17% de medo. Estou a usar o meu medo para criar a minha fala e aquilo que estou a fazer aqui. Estou com... a minha tristeza chegou a determinados momentos a 25%. Quando eu comecei a ligar-me com a floresta destruída, com a quantidade de plástico no mar, senti a minha tristeza a chegar e a estar aqui presente. Como é que eu assumo plena responsabilidade das minhas emoções e do que eu estou a sentir agora e o que é que eu vou fazer com isso? O que é que significa estar em adulto com as minhas emoções ou estar em nível alto ou estar em nível radical em relação às minhas emoções? E com os meus pensamentos? E com, por exemplo, a troca de energia sexual ou da manipulação num espaço? Quando eu estou com alguém ou quando estou numa equipa? Então, são este tipo de perguntas que nós temos todos que começar a fazer. E isso é o que significa estar numa cultura responsável. E nós escolhemos o nível de responsabilidade onde queremos estar. Cada um de nós tem essa vocação. Escolher qual é o nível de responsabilidade onde quer estar. Quer estar em criança? Quer dizer que eu flirto no espaço da minha equipa e alguém vem resolver os problemas que foram criados lá? Quer estar em adulto, onde eu limito as trocas da minha energia, não manipulo o espaço e digo aquilo que quero e aquilo que preciso? Quer estar em alto, onde eu digo, alto aí, isto não funciona para mim, este espaço está a ser controlado para alguém e para mim não funciona. O que é que podemos fazer para chifitar neste espaço? Ou estou em radical, eu vejo qual é a parte minha que está a contribuir para aquilo e imediatamente ponho-me no espaço, assumo a minha responsabilidade e digo o que eu estou a fazer para nesse espaço eu estar a manipular, a controlar a outra coisa qualquer. Então, é um exemplo de como é que nas nossas equipas nós usamos esta dimensão de responsabilidade e de cultura responsável e como é que ela influencia nas nossas ações em coletivo, portanto, do indivíduo ao coletivo. É isto que nós chamamos a cultura responsável, ou o que nós estamos a dizer desta cultura responsável. Que é impossibility management, a distinção é do contexto. Qual é o contexto com que a tua equipa está a operar? Qual é o contexto em onde o teu projeto está a operar? Qual é o contexto onde está a operar, por exemplo, a tua câmara? É de responsabilidade infantil? É de responsabilidade adulta? É alta? É baixa? Isto ajuda-nos a trazer muita clareza para o espaço e para o contexto da equipa. Obrigado, Marco. Então, antes de falarmos, Gil, eu só quero convidar o Gui. Gui, nós nos apresentamos todos, mas porque eu sei você, eu vou fazer uma apresentação breve. Gui é em Idaña, e ele é envolvido com a projectilha, ele é raising his son lá. Ele tem uma pequena quinta, ele é envolvido muito em a comunidade, e ele é também envolvido com a cooperação de plant-a-million-trees. Então, welcome, Gui. Então, nós estamos mudando entre inglês e português. E a pergunta que eu pedi Marco e Gil é para nos darmos um contexto de o que eles dizem quando falam sobre cultura responsável e por que é importante no contexto da regeneração. E Gil vai nos darmos uma explanação de inglês do que. Obrigado, Gui. Eu quero dizer que quando eu comecei a partir de essa cultura responsável, e depois recebido algumas distinctions de possibilidade de gestão, eu entendi que eu estava interrompendo com o mundo e com o projeto como um savior. There is a mass in the world. I'm superior to everybody, and I'm supporting projects and regions and so on and so forth. And what I was not noticing, Marco also mentioned this, it was the unconscious flirting I was doing mainly with most of the women that I was relating with, colleagues, friends, and also projects. This thing about it's really nice to be in different projects. It's really nice to be wanted and recognized by the different people. And I mean the local level, I mean the European level, managing millions and being called to the conferences. And so, and I realized that that was an image I was creating, a kind of identity that allowed me to not go deeper into what I really want to bring in the world. So, it's like having this mask, this armor, that it's welcomed by the society. So, some people get reveled, some people get the good student, the nice guy, always trying to solve an issue. And I felt that when working with possibility management, I started seeing I have a lot of anger for not doing what I want and for not calling the bullshit that it's operating in the field. And especially when the field is being manipulated from the family to companies and regions and so on, just because I would recognize hierarchy, for example. If it's an important person or a rich person, whatever, I would be more benevolent than, for example, somebody that I don't recognize so much, it's important. And I could start seeing these patterns, and they were not coherent and integral. So, with this responsibility, I also started assuming all responsibility for every project that didn't work out. Or my research group splitting, or any issue with partnership. It's not that I know more and she doesn't evolve or develop or whatever. So, I started being inquired as a team with Marco and other people, how have I been creating these low dramas, where somebody is a victim, a perpetrator, a savior, or where I was really enjoying and consciously that things are failing. That somebody is not coming on time, that the project is not going on time, that the project is not going forward, which is great, because then I don't need to commit more to that project. Competing with other men, because the other guy is not managing. So, I'm being more seen as the man. And so, all of that started creating, by seeing this, started creating a sadness of having these patterns, of these images, identifying myself with these images. And seeing that I couldn't, I couldn't, and I can still not relate deeply with a beautiful woman, for example. Because there is always this enmeshment of, I need to keep this image of myself, because we might have one relationship in the future. And not being fully honest, fully free, fully empowered, no, I don't agree, yes, I don't want that, I like this. And this happened also with our hierarchy. And that allowed me to start looking into my life, and seeing all the masses in partnership, families. I was involved in 20 projects, and I started saying no, because I don't have the quality of really being in the projects with the quality I want. Most of them were just for recognition, and not that they are not important, they are, but my being did not have a yes to be in that project, with that team, in this moment. And, yeah, so, this is what, and I'm doing this process of being radical honest, radical honesty, getting feedback, showing myself fully, and not trying to pretend or manipulate any relationship. Hmm. And one of the things that I realized is that if I don't have this, the shadow world will be playing. So, if I'm not in a place where my shadow and the other people's shadow is on the table, it will be sabotaged. It will die after six months, a year, five years. And sometimes, as we all know, it will glow. The more intensities, the more regenerative it wants to become, the whatever, then the biggest will be the intensity of explosion between partners, between a community, in a project, with a company and the region, because nobody else talks to each other. And I've realized that bringing that shadow brings more connection with people, brings more people recognizing more what they want to do and what they don't want to do. It allows people to cut the bullshit and not do things just because there is money and get deeper, deeper processes that are cultural, like, for example, patriarchy or capitalism. Are we doing it for money just because now there is a guy offering $5 million and the other one just $50,000 and how to relate that with the living? Or why it's mainly men leading the project? Why are people interrupting mainly women and that's not okay? And why it's only the male energy and vision that it's occupying the space? It's the action, the vision, whatever. Why, yeah. So bringing these questions and always being reflecting about or allowing the space for, there are things that we are not seeing and we need each other to see and mention that. Because we see, as soon as that's made visible, I go back and say, okay, great. Why somebody from my team was always late and I said nothing? Because it disturbs the space. We have to explain, we have to this, the guy, I'm starting to get some resentment of the person becoming late and I'm already in other moments already nagging him, for example. Yeah, so it's important for also distinguishing something that Marco said about the levels of responsibility. An irresponsibility that you know and you don't care. Child level responsibility, you think you can do and somebody else will clean and you're okay with that. Adult, you clean your mess, but everybody else cleans their mess. But we already have a big mess all around there and most of us are called to, I clean my mess, I don't make mess and I'm cleaning in the surroundings. And Marco gave the example of Flustar. It's about, you all cut a lot of trees and we need more trees, we need forests, we need soil and then get the whole water cycle and so on working because it's needed for all of us. And then there is another level which is radical responsibility, that everything that happens, it's my responsibility and how am I contributing to that. I don't point fingers, I'm responsible to bring the next question, the next action, to link to people. If I see, I'm responsible. That's the thing, I'm not responsible to do it, I'm responsible to make it visible and activate the field so that thing can become more vital, healthy. and evolve because it's a living system, we know it's everything, it's a living system. And I'd like, I'd like to, I feel sad right now because I read the commentary that Susana made, it's hard to be a woman in this ecological regeneration work. I want to bring my sadness to the space and say, yes, I'm seeing you Susana. And he said that my sadness, I feel sad because we are creating a new culture, we are the ones that are in the front and you are sharing this commentary with us, meaning that we are doing the same. We want to create a new culture and you have this feeling, we are creating the same. And that for me, it's very sad and I also bring my anger to the space saying that, no, that is not okay. We don't want to create a kind of culture that allows this and thank you Susana for bringing that to the space. Okay, thank you very much, Susana, for your comment, Mark and Jill. O que eu quero só trazer aqui em português, o que o Marco disse, e eu também quero partilhar a minha tristeza quando lia a mensagem da Susana e ouvi a partilha do Marco, que é triste. E eu estou a fazer um processo chamado de processo da viúva branca, que é parar com este flirting inconsciente com as mulheres. E eu tenho notado o quão intrínseco, o quão natural é esta questão de ser um bom rapaz, sorrir, ser polite no sentido de manipulativo, fazer umas massagens, toques. E para mim não é ok. Isto para mim é um abuso que eu estou a fazer, maioritariamente sobre mulheres. E para mim não cria um espaço da mulher ser autêntica, poder discordar e não criar este relacionamento de... Eu também tenho que tratar bem o Gil e não vou dizer as coisas ao Gil porque ele também me ajuda e depois ajuda no projeto e etc. Não, eu quero estar num espaço em que quer homens, quer mulheres me tragam ao meu centro e dizer, não Gil, isso não é ok. Não estou a gostar da forma como estás a manipular o espaço. Há qualquer coisa aqui que eu não sei o que é e quero trazer. Isso, graças. Esta é uma cultura responsável. Esta é uma cultura responsável. Nós vivemos isso agora, aqui, neste momento. Nós vivemos agora, neste momento, o que significa ser uma cultura responsável. Ok, então, nós vivemos sobre alguns elementos do que a cultura responsável pode ser como. Nós vivemos também uma palavra, que nós talvez voltamos para, depois, para um conceito, chamado possibilidade de gestão. e eu coloquei um pequeno texto no chat. Eu acho que é importante que voltemos ao gestão de possibilidades de gestão depois porque é uma das técnicas que Gil e Marco estão usando em trabalhar com treinamento e práticas que podem nos ajudar a nos mover para uma cultura responsável. Então, uma das coisas que temos introduzido agora e um pouco elaborado é o conceito da cultura responsável. Outro conceito que foi falado foi o Possibility Management e eu gostaria mais em frente voltar a esse conceito porque é uma das ferramentas que estamos utilizando em qual pomos muito peso para o trabalho de regeneração e de uma cultura regenerativa. E Susana, eu também quero dar a ti a possibilidade de vir a falar. Se for alguma coisa muito forte que você quer falar agora, toma o microfone e se não, vamos voltar depois, num momento ulterior. Ok, vamos voltar. Então, o terceiro subjeto, o terceiro subjeto que eu gostaria de introduzir para que todos estamos falando do mesmo termino, do mesmo conceito, é a ideia de regeneração. E regeneração é uma palavra, como sustentabilidade, que vai ser mais e mais popular. que vai ser utilizada em muitos contextos, que vai ser utilizada em muitos contextos. Mas vamos voltar para uma base hoje e ser claros sobre o que a regeneração significa para pessoas como nós, trabalhadores de educação, pessoas que estão no fronte, tentando apoiar os limites. O terceiro conceito hoje que vamos abordar é o conceito da regeneração. Uma frase, uma terminologia que vai ser amanhã, como a sustentabilidade vai ser utilizada em muitos contextos irrelevantes, se calhar, como a regeneração de hotéis, um hotel regenerativo, eu já até vi isso. Vamos agora pedir a Marco e a Gil de nos dar o sentido do que é regeneração e, sobretudo, o Placed Based Regeneration, que é a frase crucial, eu acho, para o diálogo de hoje. Então, o clave, eu acho, para a regeneração que estamos falando hoje é o Placed Based Regeneration. Por que é a Regeneration de Placed Based Regeneration o que nos traz aqui hoje, Gil e Marco? E também, eu gostaria de convivir Sofia Rocha e Nuno Ferreira. Nós fizemos uma reunião de introduções. Nós estamos agora na discussão sobre três conceitos. Nós falamos sobre a bioregência, nós falamos sobre a cultura responsável que foi muito importante para a regeneração, e agora vamos falar sobre o conceito da regeneração. Gil e Marco? Obrigado, Ivan. Eu vou com a sua pergunta e eu quero fazer um propósito para você, Ivan. Depois de irmos para essa regeneração, talvez nós possamos ir para um pouco de ruas de descanso e conversar um pouco com os outros. Minha energia está dizendo que precisamos de se conectar com os outros. Eu estou bem com isso. Se todo mundo está bem com isso, nós vamos fazer. O meu nível de energia está a dizer que a proposta que te faço, Ivec, depois de falarmos um pouco sobre regeneração, possamos ir para breakout rooms e durante cinco ou dez minutos podermos conversar uns com os outros, conhecermos, ver o que é que está a viver em nós. Portanto, essa proposta que coloco no espaço, está bem? Vai, grato. Uma perplexidade que tem vindo de nós estarmos a fazer este programa de ativação foi porque estamos a usar estas duas práticas, do Possibility Management e do Desenvolvimento Regenerativo do Regeners Instituto. E uma das perplexidades foi, nós ouvíamos muitas vezes a pergunta porquê Possibility Management? O que é e porquê Possibility Management? E nunca ouvíamos a pergunta o que é Desenvolvimento Regenerativo e porquê Desenvolvimento Regenerativo? E eu senti o meu medo e a minha raiva a crescer quando comecei a notar este padrão. Porquê? Porque senti alegria pelo facto das pessoas fazerem a pergunta sobre o Possibility Management, significavam que não conhecia o que queriam saber, e sentia muito medo das pessoas não fazerem a pergunta do que é que significava Desenvolvimento Regenerativo e assumirem que já sabiam. Porque eu não sei. A primeira coisa que quero dizer no espaço é que eu não sei mesmo o que é Desenvolvimento Regenerativo e tenho encontrado poucas pessoas no mundo que sabem o que é. E essas pessoas que eu acho que sabem o que é, quando me respondem dizem eu não sei também o que é. Então tenho isto no espaço, tenho isto dentro de mim, que me leva para a ideia que a palavra regenerativa é qualquer coisa tão nova na história da humanidade que eu preciso de muita humildade para aproximar-me a ela. E para eu ter um... senti-la no meu corpo, nos meus cinco corpos, no meu corpo físico, no meu corpo emocional, intelectual, energético e arquétipo, o que é que significa verdadeiramente estar a fazer regeneração? E como é que eu estou a regenerar-me desde logo nesse processo? Como é que eu estou a conseguir nutrir os meus níveis de energia a mim, à minha família, à minha equipa, nesse processo? Então, a tua pergunta, Ivan, leva-me diretamente para este espaço e é o meu medo que vai falar. Portanto, para mim, esta dinâmica de uma cultura regenerativa está assente desde logo nisto. Ela não está assente no que nós sabemos. Ela está assente no que nós não sabemos. No nothing. No void. No vazio. E isto é um desafio enorme para qualquer ser humano. E falando por mim, vos digo que o meu medo, e o meu medo inconsciente em particular, vem de uma forma tão grande quando eu vou para este espaço do não saber. Eu não saber como é que vou pagar a escola e as contas. Não saber como é que vou viver no próximo ano. Esta coisa do não saber. De estar no lugar que eu não sei. Eu estou a criar qualquer coisa para mim e para a minha equipa e onde eu estou envolvido onde nós não sabemos. Ninguém viveu este período. Ninguém está a experimentar estas coisas. Para mim esta é uma das principais características de estar nesta cultura debaixo desta palavra da regeneração. Eu não sei. E nós estamos muito habituados, eu estava muito habituado, a estar no sei, na ciência, no conforto da ciência, das autoridades externas, dessa coisa toda. E de repente se eu largar as autoridades e agora tenho que experimentar, é outra coisa completamente diferente. Uma segunda dimensão disso é dizer eu sou natureza. Eu sou natureza. A natureza não está fora de mim, está dentro de mim. Eu sou natureza. E isso significa que quando eu digo vou fazer um projeto num lugar, não é o projeto que interessa, é o lugar que interessa. Posso-vos dizer que esta foi uma das maiores shifts dentro de mim que aconteceu, em particular quando fiz este treino com a Origenes Instituto, que é os meus projetos não interessam para nada. Qual é o lugar onde eu estou a fazer o meu projeto? E o que é que aquele lugar está a pedir? Qual é a vocação? Qual é a história daquele lugar? E a história não é a história social, é a história ecológica, natural, da geografia, dos humanos lá, da vida lá, o que é que está a passar e como é que aquilo que eu quero intervir no território tem a ver com o próximo passo para aquele espaço, para aquele território. Se calhar o próximo passo é um corredor de vida selvagem. E eu quero fazer agricultura ou fazer permacultura. Não cabe naquele espaço. Não é a vocação daquele espaço. Se calhar o que ele passa o que precisa é de uma intervenção de regeneração da aldeia que está ali presente. Então eu quero fazer floresta. Então se calhar não é a floresta que é o ponto de intervenção. Portanto, todas estas coisas, qual é o próximo passo para aquele sistema vivo que envolve o humano e a comunidade humana, mas não privilegia o humano e a comunidade humana? Portanto, esta dimensão para mim foi uma dimensão profundíssima na maneira de agarrar esta palavra. E uma outra que vem, eu terminaria aqui com esta terceira que vem sobretudo do trabalho do Otto, da teoria U que vem com este elemento de que se não é criado por equipas e equipas aqui tem uma definição de pelo menos três pessoas ou mais. Se não é criado por equipas e se não tem awareness, se não tem mecanismos de awareness dentro de si, por exemplo, se está baseado em hierarquias e hierarquias de poder ou de outra dimensão, se não é baseado em círculos, em conversas entre pares, em capacidade de me observar a mim próprio quando estou em contexto coletivo, então é porque não é regenerativo, diz o Otto de uma forma simplista. E para mim essa é a terceira dimensão, eu vou chamar a dimensão social da coisa, porque se eu estou a usar os mesmos paradigas para criar o novo, muito provavelmente o que eu vou ter é mais do mesmo. Portanto, eu preciso de facto sair de um espaço diferente e pôr a cocriação, a colaboração baseada em awareness, o Otto usa um termo que é awareness-based collective action. Isto tem que passar a estar no território e não vem, não é uma coisa adquirida. Nenhum de nós aprendeu e tem treino em colaborar uns com os outros, de forma autêntica e direta como quem é, sem dar o seu centro, sem se tornar adaptativo, trazendo a sua verdade e a sua inteligência e fazer isso em equipa e viver a tensão com o outro, não desprezar nem ignorar a tensão, aceitar esse passo para o não saber. E não é um conflito que nasceu, não há conflitos. Há inteligência do sistema que se manifesta em cada um de nós e sim é ok ter opiniões diferentes, ainda bem que temos opiniões diferentes, porque imaginem vocês se todos nós pensássemos como o Alan Musk ou se todos nós pensássemos como o Hitler ou se todos nós pensássemos como estas pessoas todas que a gente pode evidenciar nos nomes, os mais feios, os mais bonitos. Então, ainda bem que não pensámos todos da mesma maneira, ainda bem que temos essa diversidade. Uma das características que estamos a trazer para os nossos sistemas é a biodiversidade. Nós todos sabemos, não é preciso explicar isso, que se não houver biodiversidade não há sistema, não há vida. Esta é uma dimensão que tem que ser vivida em toda a sua plenitude. Então, para mim, estes três elementos fazem parte dessa ideia do que significa uma cultura regenerativa. E depois, sim, veio o lado mais funcional da coisa, não é? Dizer, sim, nós precisamos, já fizemos tanto, dá-me no planeta, precisamos recuperar os problemas. Todas essas coisas, todos nós já sabemos. mas há outras dimensões que estão escondidas, mais do lado do ser e do eu, usando aqui uma linguagem do desenvolvimento regenerativo do Regenage Institute, que precisam ser postas em cima da mesa. Não é só de função que nós estamos a falar. Gil, como é que chega a ti esta partilha e como é que tu descalças esta bota? Obrigado, Marco. Eu gostaria de começar a pergunta para mim de o que, para mim, Regeneration, não é? Ou especialmente Regenerative Development, não é? Então, não é sobre a diminuição negativa de impacto. Isso é um desordem de desordem. Não é sobre menos cortes, pollutando um pouco menos, e proporcionar um pouco mais mais condições para quase economia para o povo Ou seja, não é sobre isso. É um dos paradigms. O atualmente paradigme que está mostrando muito, é o do-go paradigme e ver isso holísticamente. Ok, agora temos os 17 SDGs, agora vemos que é economia, social, ecologia, etc. É também não é isso. Mesmo que você vê o sistema todo como um machine, não é isso. E um dos que eu vejo que muitas empresas estão tentando arraste desordem, para polir menos, para ter menos negativo impacto, mas mantêm o mesmo processo. Algumas empresas estão pensando, ok, vamos começar produzindo organicamente, vamos começar envolvendo de locais, o e eles começam com para do-go e o do-go é que compensa-se e give 100 milhões a plantar árvore na Africa, e então vamos para Asia e another 10 milhões a estudante in the school for poor people and whatever, that's already a kind of do good, even though you have a systemic view of the system and for regenerative for me, it only starts from first shifting the paradigm, if you're still operating in the same way that you were operating 2, 5 10 years ago even though you're using more bits of the system, you see more parts of the system you're still using the same operative system with new application, with new apps it's the same thing with better apps more green apps for me, regeneration happens when whatever you do as an individual and community is creating conditions to more life this means that whatever you do every day and with your team you're producing the capacity of that person of that team to create more life so this requires there are just some noise Mark, it's okay for you I know, I know but it's just to get out thank you and ok, grato and so for me it's what when I see doing regenerative development is whatever we do including this talk how everybody lives for example this talk in a way that they are more aware about themselves how they are thinking what's the interaction what is it producing and the thing that I was going to propose as a project proposal and activity next how can I do it differently and especially like Marco was saying how can I do it in a way that I don't even know but I know that I don't want the same results and how can I do that in a way that I die for what I was and I become vulnerable to co-create with the other people that are also participants of that event and and for me this is what Marco was also bringing about I don't know I don't know and for me what I see myself being it's a kind in the metaphor of the caterpillar to the butterfly so the caterpillar starts building a cocoon it stays inside and then afterwards we all know that a butterfly comes what sometimes we don't know it's how the process internally starts and I see myself also as an imaginal cell somewhere in the beginning imaginal cells start being created and the only thing that these imaginal cells are doing in the caterpillar it's just awakening the cells of the caterpillar for their new potential it's like going there and say wake up for who are you going to become the imaginal cells don't tell them what to do or what to become it's just remembering them to become the new selves with a new potential and then people by becoming their new potential in their essence becoming clear knowing what they want to do they start interacting with the ones around them and then they start shifting into wings or tails or whatever and this is what for me regenerative development provides it provides a field for everybody in it including the imaginal cells because we have this role but we also live in a community in a project we participate in the school whatever are being always invited to come to the next unfolding of life and so for me it's where I'm at with this answer regarding the place based it's really accepting that every territory is alive and we are cells of this territory and we are here in planet earth with a purpose with awakening with an integration with bringing consciousness and making the system aware of itself I don't know and land is alive is not just a place we can buy and put a building or whatever this is still the patriarchal abuse extraction way of seeing it's different how can we sleep under a tree and together really be the channel from which we understand what wants to unfold instead of us trying to project something in that land just because we now have billions of euros for the SDGs the sustainable development goals so we need to make factories for lithium and batteries we need to make solar panels we need to all of that it's more of the same problem if everybody has a electric car we need to explore the system even more and it's about stopping I have fear I sense fear I feel fear of us going into these spending all these billions we have to accomplish the SDGs and also the ESGs in companies by keeping the same paradigm which is the do less arm and the do good for me the beginning of this money needs to be spent on shifting paradigm on bringing more competence more capabilities for people that are designing this otherwise we're going to produce more of the same thinking that it's a bit better and it's produced because now everything is massive and global it's going to be worse and for jumping to this breakout rooms that we will do next I want to give you some data it's more qualitative data it doesn't come from a rigorous survey that we did but we have this innovation for the future thing that is a network of networks that connects the people all of us that are in Portugal doing whatever we are doing and we have thousands of projects in Portugal hemming for a new culture whatever that means and that projects are people building ecovillage that are in universities in municipalities in companies you name it you have all examples for all kind of projects that are happening and that is a huge thing that I'm seeing that I'm collecting and connecting with these people in the last five years and what they have in common is they say I'm alone I don't know the others I'm alone that is I feel angry and sad because of that because I'm seeing that they are not alone but they have this feeling of being alone and also another thing that I'm seeing is that almost two-thirds of the project are built by a couple that happens also in universities that means it's good it's a new culture thing but it's not a team and some of the couples are in burnout one of the things that we are seeing innovations for the future that is a network that junta in Portugal these people that are doing projects for a new culture what is that that is that in the language of each one is that these projects that are milhares of them already involve eco areas projects within the cameras projects companies centers of retirement of reforestation corredores de vida selvagem permaculture biológica enfim é de facto uma riqueza muito grande e de muitas dimensões mas o que estamos a ver é que a maior parte deles não se conhecem uns aos outros têm este sentimento de que estão sozinhos a fazer qualquer coisa sozinhos e a outra dimensão é que quase dois terços deles foram criados por um casal então há perguntas chave para fazermos aqui onde é que está a minha equipa onde é que está a minha equipa de três ou mais what is my team of three or more that is a key question here como é que eu trago awareness para o meu projeto e para o sistema onde eu estou a participar acabando com esta ideia de que eu estou sozinho how can I bring awareness to myself to my project and in the system that I'm involved finishing with this sensation of being alone because I have this sensation of being alone because I'm not seeing the system the system is not seeing himself eu tenho esta sensação que estou sozinho porque eu não estou a ver o sistema o sistema não se está a ver a si próprio e eu sou parte do sistema então estas questões são questões que estão na base destes destes três conceitos que o Ivan convocou aqui para a conversa das bioregiões da cultura responsável e de uma cultura legislativa these questions these are questions that are it's why we brought this kind of concepts like bioregion responsibility culture and regenerative culture and we invite you to share with each other we will do groups of three and we invite you to share with each other what is alive in you please give something of you and what is alive maybe 10 minutes yeah let's go for 10 minutes okay if I could add one thing that is that one of the reasons we're having this talk today is that we've seen as Marco says in different areas where we're active Mertela Aljazur Mafra Tomar Idanya we've seen lots of edge workers that aren't connected with each other and one of the things that we're trying to do is activate as we've said that these people come together not only that they come together but that they come together on the basis of a placed base regeneration and a responsible culture so maybe we can integrate that into the discussion how do we do that in an area that's important for us are you going to put us then into the breakout rooms and for how long 10 minutes people are in breakout rooms and we also can imply ourselves in this work and share with each other what touches what happened in this hour and something of conversation goes you how do you feel and think about how do you feel and think about is I sinto alegria because there are themes that come to hear and I and Mark decided to make this spot very spontaneous and very that live and I would like to the themes that come to come to to be to hear the to speak to to hear as pessoas a trazerem, especialmente as mulheres que estão aqui estão a mandar mensagens e sinto um pouco de tristeza de desouvir, gostava de desouvir oralmente, e as mensagens estão a trazer go, grato por estarem a trazer esse tema da discussão dos géneros ou patriarcado sinto tristeza também por isso estar a acontecer e as propostas que elas têm feito e trazido fazer acontecer ações concretas o encontro das florestas, por exemplo para trazer as pessoas quando sentem sozinhas sinto I feel joy for the topics that are arriving, and the way that the conversation has been authentic and it was an unplanned conversation, spontaneous unknown, non-linear and I feel joy and a bit of even rage about seeing people coming forward seeing the messages also of women and other people saying great for bringing these topics saying thank you for sharing so this is my first feeling of joy I feel 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 a lot of joy and a lot of energy in my body after this sharing I was really very touched with the sharing of the people not only from women but several people had very touching sharings that connected with my sadness and with my fear and anger about the kind of world that we are living and remember how important is for me this kind of work that I'm doing that I'm implicating myself I feel 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 a lot of and I feel I feel I feel I feel to bring to my heart of love mim, sinto o meu medo, há medo em mim de, será que estamos a cobrir os temas, que é importante, não falamos ainda, por exemplo, do programa de ativação, estou a ver o tempo, estou a olhar, faltam-nos 45 minutos, porque tem algo que está aqui no meu espaço e também discutei, gostavas de ouvir as mulheres trazer a voz delas para cima da mesa e estou a ligar com a tua partilha também, é só homens que estão a falar, então estou também com isso vivo em mim, com essa tristeza e com esse medo presente, I'm noticing that I'm feeling fear and sadness, because this is a men's conversation, it's men's talking, and you said that you'd like to listen to what women have to say and bringing them to the space, and I also feel the fear that we didn't, there are subjects that we didn't talk, like the activation program that we are in a lunch section of for activations program, and I have the fear of the time, we have 45 minutes, and yeah, that is alive, very alive in me right now, what do you think and feel about after this sharing? yeah, I was just some people on the whatsapp saying that they left, but they want to listen to the recording, and some people that didn't manage to come, but they will do have the recording. yeah, I'm also, for me, it's this fear and anger of the thing that the program we are bringing, the activation, how is it landing on people? What we are proposing for these three months, to have a one month that are getting more to the responsible component, for us to understand distinction maps of how we can look inside and look to the other people in the situation, and taking more and more responsibility for what is happening. Then the second month, more about regenerative development, and then a collaborative process. So I'm feeling fear of how to explain this, and how people being involved, as investors, as participants, and so on. Hmm. And I was going to tell you a little bit of the fear and the anger of how we are going to share the program that we have three months, which is the launch that is happening today, or a conversation, and how it will affect people's thoughts and the questions that they will make, if they will be longer, longer, shorter, or other ways. but the financing that is necessary to happen. I'm with this question of how to make the invitation to bring the voice of the women here, and at the same time, to honor the fear of the time that we have, I'm with this question of how to bring the voice of the women to the space, of how to bring the voice of the human being. It's breaking this pattern of men talking, and at the same time, talking about the the activation program, and putting the activation program on the space, I'm without fear I also am happy of touching these three different aspects of like Ivan said it's like a base for the activation program in a way it allows to be more clear with the activation program touching in bio regions responsibility and regeneration as three key words I'm too content por termos investido e termos trabalhado estes três construtos, estes três conceitos ou distinções das biorregiões da responsabilidade e da regeneração porque de facto cria uma clarificação destino de coisas permite que a explicação do programa de ativação se possa fazer com mais clareza como no espaço mais clareza isso valeu e parece-me a mim que precisamos mesmo ir para para o activation temos estamos a terminar o tempo talvez seja nós temos dez minutos talvez o que vou propor temos dez minutos até as duas e meia sim portanto temos dez minutos até as duas depois a proposta seria ouvirmos mulheres agora até as duas e depois a partir das duas irmos para o programa de ativação fazemos essa proposta ao Ivan o propósito para o Ivan a proposta seria a fazer 10 minutos de ouvirmos e o que é a live depois da discussão e depois da sharing e depois para a última hora com o ativação e também a meta question não a pergunta sobre o que eles compartilham que não houve Museum everybody I think let me just see on da Galway, ok. So not everybody is still here. Olá a todos. As pessoas agora têm 60 segundos ainda para vir ou 30 segundos. O António tem que ir-se, então se calhar ele poderia contribuir primeiro. Sim, e Ivan, a nossa proposta era até às duas haver uma partilha e especialmente também aquele convite que fizeste também à Susana e outras mulheres de partilharem-se também no espaço porque até agora só ouvimos oralmente homens e a partir das duas a gente iniciar uma apresentação mais concreta do programa de ativação. Ok. António, você está connosco mais 10 minutos? Eu estou, eu estou. Eu carreguei no botão errado e saí da sala. Está bem. So, the proposal while everybody is coming back is that maybe we give the, if there's somebody that would like to speak that one of the women that is part of the group or all three of the women that I see in front of me, four women, maybe have a chance to express their voices and tell us also what's alive in them. Is any of you interested to share with us something? Gabriela? Eu posso. Quando o Gil e o Marco estavam a falar do nosso sistema atual, do patriarcado, eu percebi que éramos três mulheres. Para mim, isso é muito novo. Eu trabalho com processos de transição interior. Geralmente, são grupos majoritariamente de mulher e agora eu estou num grupo de homens. A minha tendência nesse lugar, e já conversei sobre isso com o Marco, é me colocar num lugar de vítima daquela pessoa que sinto medo e me coloco automaticamente no lugar da pessoa que precisa de ajuda. E aí acabo anulando a minha possibilidade de trazer a minha força e colaborar. Então, é isso que está presente e eu sou grata a vocês por esse espaço, pela possibilidade de estar aqui com o coração acelerado, mas falando o que está se passando nesse momento comigo. E espero que possamos caminhar de mãos dadas lado a lado. É isso. Obrigada, Gabriela. Ninguém mais? Então, para aqueles de vocês que estão voltando, nós estamos dando uma voz para as mulheres do grupo, e vamos continuar a receber até 2 o'clock, e então vamos falar sobre o Activation Programme. Freja? Sim, eu estou muito feliz e contigo, já já escreveu que você trouxe essa parte do trabalho , vamos dizer, para a conversa. E eu acho que é um mistério entre meu próprio personal desafio as somebody who takes on a lot of projects and has a lot of ideas and wants to work with people and some of the emotional and personal developments I guess ceilings that I'm hitting now and then and the context possibly of the Portuguese culture in the region that I'm in where I am definitely hitting limitations that are just how do you say it making it difficult to do to do what I want to do even though I'm still doing what I want to do but I would like to be more I guess fluent and flowing in that so and yeah I'm all I can say is that I think it's really beautiful that this is part of the conversation and the work and I'm seeing a lot of great resources being shared and I'm very yeah happy that and that I'm meeting you and that there could be a shared learning on this so I'm very much looking forward to maybe continuing conversations and and so yeah that's what I wanted to share thank you Susanna did you feel like sharing something no okay Elsa was here but she's gone from the from the rest of you we have five more minutes just to bring Elsa is there Elsa you had disappeared and I was asking if you wanted to contribute something did you want to share something no yes no does anyone else Antonio you you need you said earlier you needed to leave would you like to contribute what's alive in you either listening to the presentation or from our chat I did not say that I needed to leave but but maybe I have said something wrong what I would say that is coming to my mind is first of all I think the way this is being approached is the right one there is not a right way but that's a right approach to 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 this to this to this talk and what I realize is that we need to see how to scale up things without limit limiting the ability of people to do things so not trying to 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 steal the cake but seeing how we can leverage this type of movement in which complex systems is the name of the game interdependencies living entities not only all natural systems human systems but trying to also to to have a certain impact that is relevant that can replicate that has life complex dimensions and can really thrive thank you Antonio anyone else would like to share what's what's alive in them after at this time Gui Fernando Simão Max Tiago so as far as I know there's a real lack of data in the field of knowing what works agriculturally in like small zones like for instance in Lafoyne I would like to know exactly what works best for the soil type and all of that so in terms of organizing system all of this development and everything could you just switch off your image because you're cutting out and maybe we will have your my internet is really bad if you just switch off at the bottom so what I mean to say ah okay 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 so what I mean to say is we would like to collect lots of data about how the project is going and we would like a platform where we can share this data along with many other projects in order to you know have a data set we can we can we can study and create like guidelines for what to grow in which part of Portugal for instance in I mean I'm not an expert in the field I just know that you know having lots of data from all of these different projects available in one platform would be really useful that's what I think thank you Thiago anyone else would like to share what they're thinking or contribute something to our discussion Elsa please sorry em relação ao que referiram de trazer dinheiro para a mudança bring money to change eu acho que foi o Gil mas não tenho a certeza faz parte de uma ideia que eu gostava muito de pôr em prática que era a literacia de vida e entretanto há uma universidade já que ensina literacia de vida que está o filho de uma amiga e tem os dois primeiros anos a literacia de vida e depois a seguir é que escolhem a área que querem ir obrigada qual é o nome da universidade pois estava aqui à procura por isso que saí e entrei quando souberes põe no chat está bem para todos não consigo fazer tudo ao mesmo tempo então não encontrei obrigada Tiago pus também um link de um projeto que o Ivan está bastante envolvido que são os laboratórios regenerativos que pode ter algumas respostas para algumas das perguntas que tu fizeste o Ivan depois podes conversar com ele sobre isso eu imagino que o Gil também tenha aqui alguns dados que possa facultar então então é 2 o o e e e e e o o e marco vamos shift e e vamos voltar para a closing question e discussion mas vamos a o an activation program e just as introduction we are very active e e e e e e e e 15 ou 20 diferentes organizações essas organizações que o Marco chamou de trabalhadores de educação, pessoas tentando fazer coisas novas, no modo de regenerar, no modo de responsabilidade, e eles não se falam com um outro. Não há sentido de um sistema vivo trabalhar com um outro. E eu acho que isso é parte do que eles vão abordar. Então, vamos agora, são duas horas, passar ao conceito de programas de ativação, que é um dos temas que o Marco e Gil queriam trazer hoje. E, por exemplo, eu queria trazer a região de Idânia, que pode ser também descrito num contexto de uma biorregião, onde há vários atores que são ativos, que são desses trabalhadores que estão trazendo novas ideias e novas formas de trabalhar, maneiras regenerativas e responsáveis, mas não estão-se falando entre eles e muitas vezes falta algum outro elemento. E eu espero que Marco e Gil podem tocarem como querem trazer esses elementos para dentro das comunidades onde queremos trabalhar. Passo a vocês, Gil e Marco. Ivan, grato por iniciarmos o tema. Eu gostava de trazer aqui que nós só vamos trabalhar com biorregiões quando as biorregiões ou entidades dentro da biorregião têm um sim para este projeto. Ou seja, este projeto não vai tentar convencer e forçar as pessoas a quererem tornar-se uma biorregião regenerativa. Ok? E nós já falámos com algumas regiões e portanto todo o Portugal, tal como o Marco disse, tem pelo menos 23 unidades de paisagem que são as nossas 23 biorregiões e neste momento nós temos um sim da Extremadura Oeste. E também estou a ver aqui pessoas, várias de Viseu, algumas no Algarve. Ou seja, este é um projeto, é um programa de ativação biorregional. E nós vamos ativá-lo onde tivermos sims. E também a IDANHA, já há vários projetos que souberam disto, ainda não temos um grande sim das iniciativas de IDANHA. Se tivermos aquilo que estás a propor, eu tenho um sim para isso. Este programa de ativação, o que quer fazer no... para mim como propósito é criar-se uma semente desta biodiversidade biorregional, ou seja, como se fosse o embrião, como se fosse as células imaginais. Sim, o que está a chegar é este programa é criar as células imaginais que têm uma cultura responsável, ou seja, as pessoas estão implicadas de porque é que querem fazer, o que acontece não é culpa dos outros, é responsabilidade minha e continuar a avançar. É com competências e capacidades de trabalhar com sistemas vivos a diferentes escalas, com a essência de cada um, não a tentar resolver problemas, mas com o potencial, ou seja, tudo isso que o desenvolvimento regenerativo tem feito ao longo de 30 a 40 anos de desenvolvimento em casos reais, a equipa da Regenesis e não só, e depois ter um outro momento em que, ok, nós agora tendo, iniciando o caminho de sermos responsáveis, começando a ter as bases de perceber como ver e operar com sistemas vivos, como é que nós, os 12, os 15, queremos funcionar dentro desta biorregião e estamos a pensar em ter pessoas de diferentes entidades, de município, das empresas, de iniciativas de permacultura, ecovilas, ou seja, ter os agentes, ter as pessoas que querem ativar a região, nutrir e estão comprometidas com o seu desenvolvimento, com a sua evolução. E para isso desenhámos três meses de ativação em que tem três dias residenciais em que temos a componente da cultura responsável e depois temos todas as semanas pelo menos uma sessão de duas horas com alguns outros trabalhos que aconteçam de tornar claro porque é que eu estou aqui e com o que é que eu me quero comprometer nesta região tenho raiva de que, ou seja, trazer essa clareza para o espaço entre os participantes. No segundo mês novamente ter três dias residenciais em que as pessoas estão já numa cultura responsável, nós vamos trabalhar com essa cultura vigente e a aprender a ver-se a si própria padrões de pensamento, perceberem que embora usamos a palavra regenerativa o padrão é o mesmo e então como é que começamos a ver o padrão e a mudar o padrão trazer-nos para novos contextos e ver as coisas de uma forma diferente com a ajuda de várias metodologias que vêm do desenvolvimento regenerativo o primeiro mês da cultura responsável vamos usar a escola a prática de possibility management e o terceiro mês já será mais apoiarmos esta equipa que já tem a cultura algumas ferramentas e trazemos para um contexto de o que é que quer emergir e novamente com três dias residenciais e sessões semanais para criarem e este mês também vai ser o que é que nós queremos criar daqui para a frente como é que o queremos criar como é que nesta bioregião esta semente vai querer crescer e pronto portanto nós só temos estes dois meses bem desenhados o terceiro mês bem amparado em que já há muito mais digamos liberdade co-criativa de quem lá está e a partir do quarto mês é isto segue ou não estamos também a tentar que e eu vou fazer também estou a receber o meu medo de fazer tradução é fácil até que as tu e que tem a ver com a componente de financiamento o Marco trouxe o padrão de de muitas destas iniciativas e pessoas em entidades diferentes sentem-se sozinhas e também o outro padrão que tem é que já investimos tudo no projeto que temos já comprámos o território já comprámos o material já investimos nos cursos já trouxemos especialistas o que seja agora não despeçam mais dinheiro o nosso objetivo é que 80% do financiamento para concretizar estes três meses venha de investimento doado ou seja pessoas que digam eu estou eu quero que isto aconteça eu quero desmobilizar os meus recursos financeiros para isto acontecer ou e ou ativar a minha rede o que tenho para colocar e pode ser recursos de diferentes formas não só financeiro e ao mesmo tempo também queremos que as pessoas que estão que se entregam a este programa também coloquem uma parte financeira pessoalmente ou na entidade para haver um compromisso para haver um um compromisso pessoal energético da entidade de que ok está-nos a gostar algo nós valorizamos este programa isso tem sido a nossa experiência de que quando isto não acontece também não há ligação a pessoa vem quando quer pode não ter tempo etc não há este compromisso ok me Marco obrigado obrigado Gilles this activation program é muito importante é muito importante humilde em este contexto para ser humilde 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 porque não temos nada para ensinar para as pessoas em lugares de que Nós não temos nada a ensinar para eles. Eles conhecem muito mais sobre a história do lugar, o lugar do lugar. Eles conhecem a cultura. Eles conhecem tudo. Mas não importa se você vive lá 10 anos, se você mora lá, ou se você vive lá 5 anos. Você conhece mais do lugar. E Gilles, porque você é lá. Você tem sua vida lá. Nós não temos nada a ensinar para vocês, nesse contexto. A única coisa que nós temos, é que você é lá e você não está conectado e colaborando com os outros. Isso é a coisa que nós estamos vendo. E nesse contexto, nós podemos trazer algo para a mesa. E nós podemos colocar algo para a mesa. Porque, em minha experiência, nos últimos 20 anos, eu aprendi muitas praticas que realmente me colocaram no contexto de colaborar com os outros. colaborando em uma responsável e regenerativa maneira. Meaning, que quando eu deixo aquele espaço, eu tenho mais energia para colocar em um projeto do que quando eu chegar para aquele espaço. E pessoas como Otto Schammer estudam esses tipos de coisas. E eles estudam o processo para colocar nós em colaborar com os outros. E nós não sabemos isso. os outros. nos ensinamentos. Os esposankos nos sistemas nos ensinamentos. us to share our wisdom, to use the wisdom of emotions, to connect with our energetic bodies and with our purpose of life, this kind of stuff. And we don't know that. They don't teach us in the school this kind of stuff. And guys like Pamela and Bill know they are doing this amazing process all over the world, how bringing people together, different people that comes from different sites and building amazing projects that have energy, food, water on the table. That you know that you are, if you are eating a meal that comes from that guys, you are creating soil and you are creating water. How amazing is that? You know that using a piece of clothes that came from that kind of projects, you are creating soil. You are not destroying soil. How amazing is that? And they are doing that for 13 years. And we research a lot this kind of methods and this kind of practice. And we find that this element of being collaborative, doing this kind of stuff is common to all of them. And people ask me, Mark, but it's not possible to do human development with another thing that's not possibility management. I say, of course it is. Do your own. Do your mindfulness, your vipassana, do whatever serves you well. But there is something there that you need to have to start collaborating in teams with others. And look, you have to make the questions to yourself. Are you in a team of peers, not relations work, of peers, more than three? Because if you say that your team is your employees, you are in old paradigm, you are in old culture. When I'm saying about the team, I'm talking about peers. Are you in a team that has at least two more peers with you? Are you in your company? It doesn't matter if it's a liability company or other, or association, are in a team with someone? Do you ask feedback and coaching every day to your team? I'm involved in six teams. I do all my stuff in teams. And I have my authority in myself. There is no we in responsibility. There is only I in responsibility. But that doesn't mean that we don't do the work in teams. That is a huge distinction to put on the table. And this is activation program is for people that feel that they want to do something in their places. These kind of edge workers, these kind of people that are building eco-village, retreat centers, planting forests, building wild corridors. If they want to come together and start collaborating in a completely different way, like Antonio said, to scale this kind of stuff, we will have a lot of money. But if we are not organized, and if you don't know how to collaborate together, that money will go out, that will not land in our projects, will not do for something that we are all having to do. It's why for us, it's important to have this regenerative approach and this activation program for the people that wants to do it, that wants to really come together and engage in a completely different way of their places. And we listen a lot like, okay, but why to put municipality there, that people are this kind of people and why to put companies, because they think different from us. If you don't put all the system there, you don't have really change. You have your, the ones that like-minded, like you, but you don't, you are not leading with the strong opposition. You are just going with one, the bright thing, and you don't have the opposition there. And if you don't have these two encounter of forces, you don't have the third one. And the third one, it's the beautiful one. The third one is the one that really integrates the tension and brings the new to the table. The new doesn't came without pain. We all have been born. We know what I'm talking about. We need that pain for the new to came to the table. And that pain, it's not a thing that I want to avoid because I'm doing that with my community, with the people that are working with me and we do it together as a team. And we invite the new to came from this tension. That is the activation program. It's for people that wants to really engage in a different context in with the whole, the system present and going for designing, uh, uh, 30 years, at least 30 years strategy for that region. A regenerative one that really puts the problems and the right questions on the table. It's another characteristic of the regenerative, uh, uh, approach. It's, it's, we are in the unknown, meaning we are leading by questions, not by answers. And we designed this approach to bring this kind of stuff to the table, to really put people collaborating in a completely different way. Thank you. Uh, Fred, just one second. Uh, so, uh, just for, for our interviewees, we have 15 more minutes. I just want to know how you'd like to use that time. There is one thing I would ask you normally, which is just to touch on the element of vocation. Um, but we can also leave that for another time and we can use the 15 minutes for a discussion. Freya has a question. I'd like to say in English because Gilles said in Portuguese, and I like to learn in English that the program has these three components. The first component, it's the human development company. And we use possibility management has the practice to do it. And, uh, I investigate in the last 20 years, more than 10 practices. And I'm talking about integral practice, like integral life practice, internal family system, deep you, uh, possibility management process work. I'm talking about this kind of practice. Why? Because they have this element of bringing people together to work together. And, uh, what I find in my research, and you have to find by yourself, it's that possibility management is the one that has more distinctions and language to help us deal with our stuff, with our baggage, and at the same time connecting with others and doing work with others. The second approach, it's the resonative development for Regenas Institute. And Gilles studied a lot of them. I have also studied some of them, but Gilles did a lot of work in that context. And we find that this practice, it's the one that use dialogue as a main characteristics, bringing people together to do stuff. And at the same time, it's completely focused on the place. We are talking about, uh, regenerating each place one at a time and with the people that are there and with the living systems that are there. And that is a very important context for us. And the third one that came from a lot of context, like movement transition or the, the Livia think, uh, leadership, creative leadership. You have so many approaches in that context that is putting people working and going through process together for, at the end, something completely different came out in that space. And we are aiming to this strategy and 30 years, that is the design of this process. And it's three days, three days. And after you have four weeks of online stuff, and you go again for three days retreat, presential, and after four, four sessions, and we do the same in the last one. And after the fourth mile, we don't have nothing designed intentionally. We don't have nothing. We just have the three months because the fourth mile, it's the team that will design and the fifth and the sixth, and they will ask for what they need. We don't know what each team will need in this space. That is a question for, and we design also the funding in a, in this, in the resonative development, you have the, your action, like the project, and you have the community that you are affecting. We create, we call that the, the Prosmet Hall, and we have all the system that you are taking. It's the greater role. And we design the funding in these three levels. People bring their money to put in the project. And the, the Prosmet Hall also bring their resources, could be a retreat center, could be some money from some companies or municipalities, or whatever. And you ask us also the great role participating, like could be a public funding, or some friends. We already have 20,000 euros, angered by several individuals and two corporations that put the money here. 10,000. 10 out of 20 for one region. Yes, for one region. And that is bringing all the three layers to the table saying, guys, regeneration is about you putting yourself on the table, and say how you will be implicated in that thing. You could be activated or not. I don't like that project. Okay. It's, it's, it's okay. But if you are activated, please say how you will imply yourself in that activation, because regeneration is about that, is about participating in the system that you are part of. Thank you. Thank you. So we have 10 minutes left. I suggest we skip my suggestion of talking about vocation, but which is a very important element, perhaps for another talk, and maybe open the floor now to questions. Freya, you were, had your hand up. Yeah, thanks. So you have been in touch with the projects around Idanya Nova, and they're not working together. I would really like to know what your observation is about just the basics of why. And I understand it's a complex situation, but just to understand what you understand of what's not working there. Well, I'll answer that quickly, if you're, if you let me, Marco, because I had a discussion with somebody who's there this morning, but I'll give you another example. I tried to start a movement about mindfulness in education about five years ago. And when I arrived here, I called up all the people that were advertised anywhere that were practicing it. And sometimes they were across the street from each other. They knew more about what was happening in the United States or in England than they knew about what their colleague was doing on the other side of the street. So one of the first things is without any pretension, just to bring people in the same room together. But Marco, please. I want to say that that is not a thing from Idanya. That is a thing that is happening in whole Portugal. You find that in all municipalities, in all places, and particularly the ones that have strangers, people that came from outside, that is more, the split is bigger. It's why we are doing stuff in Portuguese in English. We want to put all the people that are in this land, in this territory, together, working together. It's not a language thing. It's energetic and it's a real thing here that we are putting. And we are trying to find the gaps and really navigate the gaps. Is this what you want to say? Yes. I want to bring a component that what I'm seeing a lot is that people are more connected to the network, many times translocal, the same, the same, the same things, the movements of transition in Portugal are talking about the movements of transition in other countries, than many times with the project of permaculture, or ecovilla, or agriculture biological, which is happening even on the other side, which is creating the same reality, but uses different languages. different languages. And Mark also brought this question of Portuguese and English, the reason for which we also want that we want to be done in two languages, because more than trying to anchor one language or another to be universal, it's more as people have the purpose of being in that region and we want to find one language, energy, another, because we want to work together, we want to be that place. And yes, we are in a culture that is majoritariamente Portuguese. I'm very happy when I see foreigners speaking Portuguese. And there is a lot of English too. And there is a lot of English too. And there is a lot of English too. And there is a lot of information of this network translocal. Yes, it is what is with me. Ainda a tua question, Freya, there is not a reason. There is a mosaic of reasons. And what we are seeing is that this sense of being isolated is that the others are not in the same place where I am. Because I did a step, I did a step, I did a step very big, which was I romped with the culture where I was involved. I left the work, I left the family, I left the work, I left the family, I went to the camp. I did a return to my life. And those areas where I come, I am julgado by this movement that I did. A my family of origin or my friends don't understand this. So I have a tendency to isolate myself. And I put a lot of energy, I put a lot of energy for that to happen. And isolate myself in this context. And also there is this element of... I, when I enter in a territory, I don't see what is going to happen in the territory. For many of the projects that we know, that made them, as first approach, to know what was in the territory, what was in the territory. And there is a preconceito, there is a assumption that everything that is mainstream, everything that is done by companies or by municipalities, it doesn't belong to what I want to create. And there is a example that is beautiful, for me it is a typical example of how we can deconstruct this. There is a Câmara Didanha, Didanha Nova, and the company Boom, have people in conjunto, whose ordinances are paid by the two sides, because they are peritos in certain areas that the two needs, but the Câmara didn't have a capacity to have a person all the time, and the Boom also didn't have a capacity to have the time all the time. So they have a partnership to contract that person and her to be able to be in that area, to serve those projects and others. This is a example, like if we surpassed these assumptions of that there are these islands, there is a lot of beautiful things happening. A Mendes Gonçalves has done a job extraordinary, with small farmers in the area of Golgan. And it is a company, it is a company that distributes a lot of things. But this doesn't mean that they are not serving part of their communities in this direction that we want to go. They can not have everything. I also don't know any project that has everything. Those many that I visited. But they have elements that are key to all of us. So the point for me is this. I went in September to Aidenha, which I say, the only thing I went to do was to eat and meet people. But, really, what was on the table was the first time that those people joined us with the others. They joined us, and they joined us with the projects in which they were involved, and they shared refeições juntas. And I tive que percorrer 400 km para fazer isso. Elas só tinham que fazer, muitas delas, menos de 2 km. Mas nunca o tinham feito. Então, é este o nosso trabalho neste momento. É dizer, há muita gente a fazer. O tempo agora é de nós nos conhecermos e começarmos a ter colaborações significativas. Como o António sublinhava, este é um aspecto importante. Nós precisamos mesmo ter impacto. Nós precisamos mesmo ter impacto e escalar. Porque, de outra forma, os resultados vão ser os mesmos. Ou piores ainda, que a gente ainda destrói o que está a ser feito. Então, esta dimensão é importante. Colaborar com esta intenção de eu poder melhorar as condições de vida minha e dos meus pares na minha região. Obrigado, Marco. Obrigada. Uma pergunta da Suzana. Passamos então para a Suzana, se faz favor. Temos 4 minutos. Neste contexto que estamos a falar, eu gostava de... Não é bem uma pergunta, mas eu gostava de deixar um comentário que a mim me toca muito. Que é... Nós estamos a falar de fomentar a colaboração em termos biorregionais entre os atores que estão presentes para fomentar esta cultura regenerativa nas diferentes manifestações da vida humana, nas diferentes necessidades dos ecossistemas e dos humanos. E isto vai muito em linha... Isto é a base do surgimento da reflorestar, na verdade. Agora, o que eu gostava de realçar é que é preciso fomentar o mesmo nível de colaboração entre os agentes que já estão a tentar fazer este trabalho entre nós próprias. Porque se há coisa que eu tenho sofrido e que a reflorestar tenho sofrido é dessa falta de colaboração. E nós surgimos para fomentar a colaboração e ficámos aqui neste sentido. Porquê? Eu acho que é precisamente pelos mesmos motivos que é. Cada um de nós está no seu macro... na sua micro bolha de criação e seja por questões de geográficas, seja por questões de tempo e muitas vezes se resuma questões financeiras. Há capacidade financeira de pagar devidamente o trabalho de cada um para que cada um possa estar presente e em paz e não nessa ansiedade de não saber o dia da manhã e então poder-se ficar aos projetos. Então, estas questões para mim são... assim, estamos a querer ajudar as comunidades, mas também temos que olhar para nós, que estamos a querer ajudar essas comunidades. Falo de um sítio onde já roceio o Paranalto mais do que uma vez e, portanto, acho que temos que cuidar de nós também, que estamos a tentar fazer este trabalho, que temos a visão, mas estamos também muito sozinhos nisto, não é? Então, como podemos ajudar a nós próprios para fazer este trabalho? Esse é o ponto, Susana, é exatamente isso. O que nós estamos a querer é mobilizar estes edge workers, como tu e como todas as pessoas que estão no Reflorestal e nos outros projetos, para virem junto e começar a colaborar de forma intencional para uma estratégia há 30 anos na tua região ou nas regiões onde estão envolvidas. É exatamente isso. Acho que essa é a melhor forma de terminarmos este espaço, foi com o teu resumo e com a tua perplexidade. Grato por isso. Queres fazer inglês? Uma prova que já há muito que está acontecendo. Temos que seguir a discussão, temos que seguir a fazer estas conexões, temos que seguir a fazer iniciativas como Inovation for the Future, que é o que criou um movimento muito grande aqui em Midania. E sim, o caminho é largo, é difícil, mas temos que ver o lado positivo, está tudo a passar, está tudo a acontecer e somos muitos e cada vez a consciência é mais grande. E mais pessoas estão neste movimento, assim que grato pelo espaço que há criado, Gil e Marco. E a seguir a frente com muito, muito optimismo. Obrigado. Obrigado, Gui. Olha, para fechar, o Marco e o Gil têm uma apresentação em inglês e em português. Se alguém quer o receber, podem mandar uma mensagem no Facebook para Gil, ou para Marco, ou para mim. Se calhar, a Gil, ponhas lá o teu e-mail já no chat, enquanto estamos aqui. E obviamente podemos falar mais em detalhes com qualquer pessoa que se interessa pelos temas que falamos hoje. E gostaríamos também saber mais dos vossos projetos. Gio e Marco, querem concluir. Sim, obrigado. Então, é 2h31min e acho que precisamos precisar mais de 5 minutos. É todo mundo ok com mais de 5 minutos? E depois, para fechar a sessão? Se as pessoas tiverem que sair, é ok. Sim, e se precisar de deixar, é ok. Cinco minutos a toda a gente. Vamos fechar esta reunião dentro de cinco minutos. Se tiverem que sair, é também ok. Só para trazer também o que Suzana disse sobre a tensão que ela está se sentindo sobre a collaboration entre os projetos que estão no edge. Eles não estão se sentindo, não estão se sentindo, não estão se sentindo, estão se sentindo, e é exatamente por isso que esse programa é importante. O que eles não estão se sentindo? O que instrumentos, o que thoughtwares estão sendo usados para ainda criar essa separação entre os projetos, os projetos e os projetos e os projetos. E então, só para dizer que nós vamos colocar alguns documentos também online, e o nosso negócio é sobre, ou o meu negócio é sobre, como essa energia, que nós somos 17 pessoas aqui, ou quase 20, que você é dedicado a sua região, sua região, sua projetos, do implicate aqui. Não se veja isso como, isso é algo de Gil e Marco e Ivan, e se me servem, provavelmente ok, ou seja, como esse programa serve você e sua região? Em português, nós com este lançamento do programa estamos a dizer, ele está no ar. Temos uma região ativa, que iniciou o trabalho de ativação, que é a região da Extremadura Oeste, e angariamos até ao presente 10 mil euros, para cada programa em cada região nós precisamos de 20 mil que venham de financiadores externos, nós já temos metade do financiamento para a primeira biorregião, e queremos fazer pelo menos três como experimentação do programa, portanto se vocês estão numa biorregião que querem ser ativos, contactem-nos e vamos começar esse trabalho a partir daí, e procurem responder à pergunta, como é que se podem implicar nisto? Se estão ativados, se isto faz sentido para vós, como é que se podem implicar? Podem implicar trazendo dinheiro, podem implicar trazendo financiadores, podem implicar organizando no vosso sítio, podem implicar trazendo o vosso espaço. Exemplo, há pessoas nesta região da Extremadura Oeste, disseram, eu quero implicar e ponho o meu espaço ao serviço do projeto, eu quero estar presente na equipe, eu ponho o meu espaço ao serviço do projeto, portanto há muitas maneiras de eu me implicar, não é só pôr dinheiro, essa pode ser uma maneira, provavelmente até é mais simples, mas há muitas outras de eu realmente me implicar e pôr a minha energia cá, trazendo investidores, trazendo pessoas que querem fazer, divulgando, promovendo estas conversações ao nível local, enfim, há N maneiras de estar. Então perguntem-se a vocês, como é que vocês se querem implicar? Como é que tornam este projeto algo significativo para vós e para a vossa região? Não como uma coisa do Marco, do Gil e do Ivan, mas como uma coisa que é vossa. O Marco e o Gil e o Ivan podem trazer uma peça, mas não trazem o elemento que vocês têm, que é estarem no território e a vossa energia para o fazer diferente. Ivan, eu tenho uma proposta que é toda a gente dizer uma palavra que está viva neles antes de sairmos todos dentro de 30 segundos, é ok? Ao mesmo tempo, cada um... Damos uma volta, fazemos rápido, damos uma volta. Eu começo, passo para o Gil e depois o Gil passa para ti e vamos para aí fora. A minha palavra é energia. Vida. Esperança. Continua, qualquer um. Alegria. Vida. Confiança. Possibilidades. Claro. Optimismo. Eu acho que há dois que nós não ouvimos. Colaboração. Harmonia. Arrô. Obrigado. Um até já. Até já. Até já. Obrigado. 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 Obrigado.